O MTST, não MST, MTST, invadiu o prédio do INSS em Porto Alegre há quase dois meses, mas o caso só foi revelado agora. O grupo alega a querer que o prédio tenha uma função social, mas o prédio não pode ser doado, já que o valor de venda, estimado em 50 milhões de reais, é destinado à aposentadoria da população. O edifício sediou as operações do Instituto Nacional do Seguro Social até 2000. Desde então, está em processo de permuta por um outro imóvel. De acordo com a Divulgacia Geral da União, a AGU, a ocupação é ilegal e a ação de reintegração de posse já foi proposta no dia 28 de junho. Mota MTST, quase MST, mas no caso, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Esse grupo invadiu o prédio do INSS em Porto Alegre e eles querem, porque querem aquele prédio, cumpra a função social, Mota. Pois é, um bando invade um prédio público no Rio Grande do Sul. O porta-voz do bando deu uma declaração, ele disse o seguinte, o movimento ocupa esse prédio para demonstrar que moradia popular digna pode ser construída nesses imóveis que não cumprem a função social. E aqui você tem uma aula sobre o significado do termo função social da propriedade. Esse termo significa o que o porta-voz de um bando de invasores quiser que ele signifique. E pronto, é mais ou menos, Caniato, como deixar que o ladrão defina o significado da palavra assalto. Pois é, você, Cristiano Beraldo, se o INSS não cumpre função social, eu não sei quem é que cumpre. Pois é, o MTST, além de casa, quer uma aposentadoria. Vai ver que eles estavam querendo tomar conta lá dos sistemas para poder dar aposentadoria para todo mundo. Mas é assim, é o tipo de evento onde a gente vê o nível que chegam esses movimentos, que querem se dizer movimentos sociais, mas são movimentos de baderneiros, de pessoas que estão aí dispostas a tudo, sobretudo descumprir a lei, invadir propriedade que é a propriedade do Estado. Querendo o quê? Cobrando o quê? A justiça não existe? Essa questão de função social, que é uma questão legal, ela vai ser decidida não pelo Poder Judiciário, mas pelas almas iluminadas do MTST? É nisso que vamos reduzir o Brasil? Agora, o que precisava acontecer? Ao invés de ficar nesse chove-no-molha, nessa reação mais ou menos, o que a gente precisava ver era uma reação absolutamente dura, rápida, violenta, se fosse necessário, do poder público para tirar esses vagabundos de dentro de um prédio público. Esse prédio público pertence a nós, não pertence a eles, não. Eles não podem chegar e usar coisas públicas conforme o entendimento e a vontade deles. Isso é absolutamente inaceitável. Cabe ao Judiciário decidir sobre questões como, por exemplo, função social, se é que isso será uma discussão a sério algum dia no Brasil. E não a esse tipo de gente que fica aí fazendo firula para depois ter peso eleitoral. Estamos vendo o que está acontecendo em São Paulo nessas eleições com a prefeita. Pois é. E tem uma porção de prédios aqui em São Paulo invadidos por esse grupo. Não sei se trata-se do mesmo grupo, ou pelo menos esse braço. O delegado Palumbo já até trouxe a informação. Tem um que fica ali na Apiacás, próximo ao estádio do Palmeiras, né, delegado Palumbo? Mas também tem vários prédios aqui, inclusive muito próximo da Jovem Pan, Joaquim Angênio de Lima com Oscar Freire. Assim, uma região nobre, um prédio de três ou quatro andares. Tem uma invasão ali e as crianças, uma, duas da manhã, Beiraldo, crianças de... Peixoto Gomide, não é? Peixoto Gomide, isso, exatamente. Peixoto Gomide com a Oscar Freire. E daí você passa por ali as crianças de cinco, seis, sete anos de idade brincando na rua. Podem ver onde está dormindo, né? E as mulheres ali na calçada, assim, a gente não sabe exatamente qual é o movimento ali, sabe? É estranho ali. Só uma coisa, só para o delegado comentar. A informação que eu tenho é que essas crianças são alugadas para outras mulheres para venderem paninho durante o dia ali em frente aos restaurantes da região dos jardins. Quer fazer o comentário rapidamente, delegado, em relação a essa informação do Beiraldo? Sim, ele está correto. Tem muita gente que está usando essas crianças, não é parente, não é nada, porque tem algumas mães, tias que acabam alugando essas crianças. Esse daí é mais um movimento criminoso. Eles não se limitam tão somente a invadir prédios públicos. Na Avenida Sumaré, quase esquina com a Palestra Itália, também invadiram, destruíram completamente o imóvel de uma senhora que não conseguia alugar o imóvel de jeito nenhum. E aí teve sua casa invadida por mais de 50 indivíduos. São criminosos, são vagabundos que deveriam parar atrás das grades. Imagine você, você trabalha para a sua vida inteira, consegue construir um patrimônio, compra duas, três casinhas para alugar, para ter uma renda a mais. E aí, por conta da crise, você não consegue alugar. E desde que surgem 20, 30 invasores invadindo e querendo a sua casa à força. É muita injustiça isso. Esse movimento é tão criminoso como o MST. Mas, infelizmente, ele tem respaldo, inclusive da legislação, que é extremamente branda, nesse prédio que você citou aí na Apiacas, tem energia elétrica, tem energia, água. Mas vai dar onde vem isso aí, porque isso aí é furto de energia. Qualquer um responderia por furto de energia, furto de água. Lá não. Lá pode-se tudo. E demora-se anos para tirar. No caso, ali da Avenida Pompeia, um shopping que tem bem ali ao lado, acabou comprando esse imóvel e fez um acordo. Fez um acordo com esses bandidos aí, para eles desocuparem o lugar. O que eles vão fazer? Eles ganharam o seu dinheirinho e vai partir para outro local. Isso é absurdo. Não conseguiu, inclusive, a foto da invasão lá em Porto Alegre. É o prédio do INSS. É um prédio, inclusive, bem alto. A gente pode observar uma foto tirada de baixo para cima. E aí, as faixas do movimento MTST, uma faixa vermelha, e ao lado, SOS Moradia, com mais alguns dizeres. Enfim, o prédio tomado pelo MTST. E eles querem que o prédio cumpra a função social. Só que o INSS tenta uma permuta com um outro imóvel. Só que esse prédio é avaliado em 50 milhões de reais. Ou seja, é dinheiro público isso daí. Faz parte dos bens do governo federal e do Instituto Nacional de Seguro Social. Quer arrematar você, Mota? É, isso é uma violação a um direito fundamental. O direito à propriedade. Quando você admite a violação a um direito fundamental, você abre uma porta pelo qual passam vários outros absurdos. Infelizmente, há muito tempo no Brasil, o direito à propriedade foi relativizado. Se criou esse absurdo, essa figura completamente absurda, chamada de função social da propriedade. A função social da propriedade, quem define é o proprietário. Porque o proprietário comprou aquela propriedade com o suor dele ou herdou. Então, a propriedade foi comprada com o suor dos pais. Qualquer um que vá contra esse direito está abrindo um buraco debaixo dos próprios pés. Então, esses sujeitos que invadiram esse prédio, o que eles querem? A propriedade do prédio. Ora, mas amanhã vai aparecer um outro maluco, mais maluco do que eles, e vai dizer, vocês não estão cumprindo a função social dessa propriedade. Sai daí, essa propriedade é minha. E esse é um mundo que não pode dar certo. Porque é um mundo que despreza aquilo que é um dos fundamentos da civilização e do progresso do Ocidente, que é o direito à propriedade. É isso, a gente vai seguir acompanhando essa situação que envolve o prédio do INSS em Porto Alegre. MTST invadiu e pede que as autoridades, o governo federal, faça valer a função social, por essa razão que eles estão lá e querem que haja uma adaptação no prédio para que atenda as famílias. Bom, qualquer novidade a gente traz aqui.